e aí galera beleza hoje eu trago para vocês como fazer um capacete em EVA e depois vocês quiserem acrescentar coisas nele como esse chifre eu vou deixar o link do tutorial dos chifres em EVA para vocês também aqui na descrição para começar é necessário fazer um molde para fazer o molde da minha cabeça usei papel alumínio e fita crepe você vai prendendo o papel alumínio como ele enruga e prende é mais fácil e depois para acertar as beiradas você vai colocando a fita crepe por cima é muito importante que você faça ele um pouquinho mais largo se você deseja usar uma peruca ou alguma coisa por baixo desse capacete senão se você fizer muito justo não vai servir nada junto com essa peça é muito difícil prender coisas na cabeça usando um espelho para reforçar o alumínio você passa a fita crepe em tudo agora eu vou adicionar os detalhes da peça eu poderia deixar e adicionar os detalhes depois mas eu já tava bem perdida na esperança de talvez deixar mais fácil eu fiz os detalhes antes incluindo a peça do nariz e a parte de trás para ter certeza também que não ia me incomodar no pescoço como o topo da cabeça faz com alumínio e depois cobre com fita crepe não se esqueça de se inscrever no canal para ter vídeo todo dia se minha internet deixar porque eu furia uns dias aí por causa da internet bom eu usei uma fita métrica para ter certeza que os lados estavam mais ou menos do mesmo tamanho contando que eu fiz o traço enquanto estava na minha cabeça ele vai ser um pouquinho orgânico para ajudar a não me perder eu fiz esse esqueminha dizendo para mim mesma qual seria o lado de cada peça e mesmo assim eu consegui errar mas eu já mostro para vocês numere todas as peças, as partes né divididas e faça aqueles risquinhos que a gente fez no tutorial dos chifres para ter certeza onde é que vão ser colados recorte as peças e separe-as para depois passar no jornal lembre que algumas peças vão ser necessários duas iguais espelhadas porque eu só fiz um lado do capacete então vou precisar fazer o outro dos detalhes também usando essas peças espelhadas não esqueça de marcar no modo do jornal também quais são as respectivas partes senão depois você vai ficar perdido corte o jornal e depois passe para o EVA as peças vão ficar mais ou menos assim se você quer saber como é que usa o secador de cabelo para modelar o EVA eu vou deixar o tutorial aqui para vocês eu fiz um tutorial à parte para não deixar muito longo esse vídeo com todas as suas peças moldadas e passado cola de contato a gente vai colar elas é muito importante notar nesse momento que eu inverti os lados e eu inverti os lados em todo o capacete eu comecei a reparar que os risquinhos não estavam mais correspondendo mas já era tarde demais então eu resolvi fazer dar certo assim mesmo eu errei os lados porque eu perdi esse papelzinho de referência que eu tinha feito e não achava o vídeo foi uma bagunça essa semana bom, mesmo tendo colado as partes todas ao contrário eu resolvi fazer dar certo isso quer dizer que eu tive um pouquinho mais de trabalho do que vocês vão ter o que aconteceu é que quando eu vesti a peça estava um pouco torta na minha cabeça eu tive que abrir as laterais porque obviamente eu tinha colado tudo torto então eles estavam errados mesmo e refazer algumas partes isso me rendeu um pouquinho mais de trabalho se você tiver alguma dificuldade como essa não tenha medo de experimentar, cortar e recolar EVA é só plástico não tem que ter medo de mexer nele eu fui adicionando e removendo onde eu achei necessário até que eu consegui o final que eu estava satisfeita depois disso eu cobri de fita crepe para fazer os moldes dos detalhes e aí eu fui retirando eles aos pouquinhos e passando para o jornal para ter os entalhes que eu queria de acordo com os tamanhos certos vale atentar que como eu fiz o capacete ao contrário algumas peças também ficaram meio tortas e o capacete ficou um pouco desregulado na simetria acontece que uma parte ficou com mais espaço do que a outra para acrescentar detalhes de qualquer forma eu fiquei bem satisfeita com o meu produto final e eu não quis refazer ele eu já estava muito longe já no tutorial e na peça e eu não queria atrasar esse tutorial para vocês mas mais para frente eu estou testando novos materiais e quero refazer um capacete usando um dos materiais novos que eu encontrei sendo assim mais para frente deve ter tutorial novo de capacete provavelmente algum personagem específico apesar de que esse capacete é de um personagem do meu próximo cosplay ele está um pouquinho diferente porque eu estou fazendo uma versão feminina de um personagem masculino se você tem um chute para dar deixa aqui nos comentários agora eu estou usando o ferro na solda sabe a solda para fazer algumas marcas e detalhes no capacete eu quero que seja uma coisa bem viking então para isso eu estou fazendo vários entalhes diferentes alguns marcas de batalhas e coisas assim depois de tudo feito eu passei algumas demons de cola com tinta preta e depois eu pintei com tinta spray prata assim algumas coisas ficaram com um relevo interessante por causa do preto do fundo essa não vai ser ainda a pintura final dessa peça mas como eu quero fazer um especial só sobre pintura para vocês eu não vou encher esse vídeo com isso eu vou deixar esse capacete mais ou menos por aqui e depois eu vou acrescentar para vocês informações sobre como fazer uma pintura especial em peças de EVA depois dele seco ele fica assim como eu ainda não fiz todos os acabamentos a tinta passou um pouco para o meu nariz agora eu estou demonstrando para vocês como leve é esse capacete ele realmente fica completamente serpeso e se ele cair no chão ele não quebra é maravilhoso eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida por aí porque tem vídeo todo dia se a minha internet deixar segue aqui o vídeo anterior e o outro especial da Morgana que eu deixei separado para vocês beijo e de novo muito obrigado por me acompanhar até aqui tchau 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 Tchau